Eu queria ser levado aos altos céus e contemplar toda a glória que preparada está para os santos. Andar nas ruas de ouro e conhecer os meus irmãos que por amor um dia vencerão a perseguição. E cantar no coro celestial adorando ao Cordeiro de Deus. Santo, santo é o Senhor. E cantar no coro celestial adorando ao Cordeiro de Deus. Santo, santo é o Senhor. Mesmo que eu sofra, mesmo que hajam luta, nada vai me impedir de chegar ao céu. E chegando lá, eu quero ver a face do Senhor Jesus, o Rei dos Reis. Sei que não vou mais chorar, pois nos meus olhos toda a lágrima Deus enxugará. Vou receber as mãos do meu Senhor, a minha coroa, o meu galadão. Eu vou cantar e cantar no coro celestial adorando ao Cordeiro de Deus. Santo, santo é o Senhor, mesmo que eu sofra, mesmo que hajam luta, nada vai me impedir de chegar ao céu. Chegando lá, eu quero ver a face do Senhor Jesus, o Rei dos Reis. Sei que não vou mais chorar, pois nos meus olhos toda a lágrima Deus enxugará. Vou receber as mãos do meu Senhor, a minha coroa, o meu galadão. Vou receber as mãos do meu Senhor, a minha coroa, o meu galadão.